A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quando você procura emprego, dizem faça geografia, currículo BIP. Não é para ver a vossa formação e experiência, mas é para ver a que partido pertence. E mesmo assim, quando arranja emprego, você que estudou, você que estudou, você estudante, você intelectual, ganha menos do que parentes deles, amigos, primos deles, que não tem nada na cabeça, mas são eles. É verdade. Por isso, vocês têm que fazer tudo, você é a força da mudança. Ninguém se faz mal. Hoje, a conjuntura mudou. Seu ânimo penal, igual que tantos pedagos tocarem, a comunidade internacional vai cair sobre ela. A bunda! A bunda! A bunda! A bunda! A bunda! Vocês estão acompanhando aquilo que está a passar com o Lorã Coalbo. Lorã Coalbo é um vestido de Eduardo Santos. Eduardo Santos é um mestre. Ele que está fazendo tudo aí O Eduardo Santos não paga salários aqui Há sempre greves por falta de salário Ele está a mandar dinheiro para pagar a função pública O exército via política O nosso dinheiro O nosso parlamento devia preocupar-se com isso O problema não é um penal O problema é Eduardo Santos Eduardo Santos não é solução para Angola Mas é um problema Eu sempre vou aconselhar Essa juventude que esteve Não é juventude do MPN Não é da UMIT Não é da UFN Não é da UFN É uma juventude apartidária e laica Eu até na rádio um dia Estava a sugerir Quando falo, interpreta minha mensagem Juventude apartidária e laica de Angola J.A.L.A. Vocês estão aqui a representar o povo Este Angola é vossa Não é da UFN Não é da UFN Mas esta Angola é vossa A outra coisa que estamos a conselhar Esta manifestação não é manifestação de hoje Este é um rastilho Porque é o início das manifestações A partir de hoje Tem que haver poucos tempos nos gabinetes De tudo O nosso trabalho agora é aqui Isso deve tornar-se moda Estou a dizer que deve tornar-se moda Nós somos a comunidade de vocês Eu estou a dizer que não é para ser ministro Não é para ser aqui Eu posso nos revelar que eu tenho recebido Convite para ocupar o encargo para a guerra Mas não é uma puta tona Que vai andar de ver hoje Quando os meus pais, meus irmãos Nem chapa ter o tempo Aplausos 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 João Pinto Verifique todos os traidores que se venderam ao poder O que que são hoje? Andam com a cabeça inclinada João Pinto, é verdade E vocês, e vocês se pegaram Se vocês vão tudo pegar e mudar isso Vocês vão ser um tíner daqui Só para poder revelar antes de mim Eu estava na entrevista à BBC de Londres A partir de nove Vamos dormir aqui Já ninguém sai daqui Eu só errei O carbono não me disse É que veríamos Vamos dormir aqui Desde o fora Neste momento O mundo E aí